e boa noite amigos do canal carlos g né gente é o canal do bolão mas hoje vai ser o canal da receita federal eu vou ensinar vocês a arrumar o seu cpf que se tiver com problema na receita federal tá gente então primeiro que você vai entrar no site da receita que tá aqui em cima gente ó receita economia.gov.br aí você vai cair aqui gente ó tá vendo aqui aí você vai cair aqui aí você não tem que clicar em serviço nada não isso aí não há necessidade aí aqui gente tem que navegue aqui aí tem aduana aí depois tem cadastro aí você vai clicar a gente em cadastro tá gente cadastro cadastro aqui ó vai clicar em cadastro tá já para você ver o que que vai acontecer aí ó vai clicar em cadastro aí vai aparecer essa página aqui ó regularização de cpf não é necessário para que ele dirigisse a receita federal se a sua situação for regularizar o seu cpf ou altera quando você coloca clica em alterar gente é porque deve ter algo de errado né se não tiver mas mas seria bom então você clicar em alterar e verificar se tem algo de errado ou seja no caso aqui ó quando você clicar em alterar aqui ó alterar cadastro cpf olha onde nós vamos parar você vai parar nessa página aqui gente ó tá vendo até puxar para cá aqui ó essa página aqui gente aí você vai colocar o seu cpf que você tem aqui normalmente seu nome né o sexo total tudo direitinho e aqui embaixo o o sep que você mora hoje automaticamente já vai já vai preencher algo alguns dados em a parte de baixo e você vai completar o resto tá gente aí depois você vai enviar tá gente mas voltando lá vão dizer que seu caso não seja alteração de dados cadastrais né mas seria bom você verificar e e preencher tudo novamente só para confirmar tá gente mas vamos voltar lá novamente peraí tá gente só um minutinho por favor é meio lento mesmo então tá aqui já que o seu problema não é alterar dados cadastrais é regularizar então você vai clicar em regularizar né gente aí aí você vai aqui ó a solicitação de regularização só é permitida para situação cadastral suspensa ou seja se o seu cpf tiver suspenso gente o que que é o cpf suspensa quando você não vota uma duas três eleições cancela o título depois de um tempo automaticamente cancela-se o cpf aí você vai regularizar aí você vai preencher os dados aqui gente olha quase quase o outro lado a mesma coisa tá vendo gente que ó você tá vendo aí você vai preencher aqui tudo normalmente e depois em enviar tá vendo aí vai aparecer uma outra página porque eu eu não vou preencher que não precisa a gente eu já tô explicando bem né gente desculpa que é meu é o meu irmão que deu espirrada aqui tá aí gente então tá aqui ó situação cadastral tá vendo você vai preencher aqui ó tá aqui assim ó verifique a situação cadastral do seu cpf através do link né gente que é daquele no caso aqui ó você vai pedir de regularização mas antes de regularizar é tem gente que regularizou mas mesmo assim tava dando que na receita federal não não tava constando aí que você vai entrar e vai e vai regularizar entendeu gente isso meu irmão espirra demais pelo amor de deus né gente então tá aí agora vamos voltar de novo que eu vou voltar é tá vendo aqui ó já fomos em agora no caso aqui você vai pegar o primeiro gente que eu tinha que ter entrado é o comprovante de situação cadastral no caso aqui você vai clicar tá vendo vai preencher aqui o seu cpf e a data de nascimento clicar não sou robô vai aparecer aqui aí vai mandar consultar quando você mandar consultar vai aparecer umas letras né para você copiar e enviar para que você obter a resposta então a primeira etapa que você deveria fazer seria essa né gente seria no caso essa aí mas tem gente que já sabe que tá com problema lá e mesmo estando com cpf regular é tem gente que tá com algum problema que não sabe então eu aconselho gente só só instante só instante favor então eu aconselho e direto em ou alterar cadastro do cpf ou regularizar entendeu mas você você pode ver lá o comprovante da situação cadastral como eu tenho no meu aqui que eu vou mostrar vocês aqui quer ver gente só um minuto favor tá só um minutinho que eu vou mostrar aqui a questão das então a gente tá aqui ó eu fui lá né no meu lá fiz tá vendo que gente ó primeiro antes de nada eu fui ver se tava regular tá tá vendo aí ó Carlos Gomes da Silva como todo mundo já conhece o meu cpf e a situação minha aqui ó regular tava tava tá vendo aí gente primeiro eu fiz isso só para só para mim ver né só para mim ver se tava regular ou não então entendeu gente aí eu fui ver primeiro a questão de regular se a minha situação estava regular então aconselho vocês no caso aí a tá fazendo isso então gente eu fui lá e fui ver essa minha situação está regular que é isso aqui ó regularizar cadastro do cpf aí isso aqui é por último quando você vê que não tá regular agora o primeiro que é o comprovante da situação cadastral do cpf que é aquele que eu acabei de mostrar o meu eu fui ver se estava regular então aqui no site você consegue ver se tá regular né gente e se tiver algo de errado lá data de data de nascimento nome nome da sua mãe aí você pode alterar o seu cadastro gente clicando aqui você altera e se não tiver nada para alterar você pode regularizar o cadastro do cpf que é o cpf que foi cancelado por motivo que você não não voltou em duas ou mais eleições que cancelar primeiro título depois de um tempo que você não regularizar cancela o cpf tá gente então tá aí gente espero que eu tenha sido útil se eu fui útil perdão mas é isso aí e boa sorte e atualizando não precisa mais procurar o correio e nem a caixa econômica federal tá gente obrigado uma ótima noite falou carlos g o rei do bolão eu 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 Obrigado.